Olá pessoas! Eu tava assistindo uma série sobre a história de Roma e eu vi o Coliseu, aquela estrutura gigantesca da Roma Antiga que é igualzinho os estados que a gente tem de futebol hoje em dia. E algumas questões vieram na minha cabeça, como quanto custou pra fazer o Coliseu, como o Coliseu foi feito e quanto custaria hoje se a gente quisesse refazer uma réplica do Coliseu. Na hora eu já saí pesquisando e pensei que vai dar um vídeo muito legal porque eu descobri que praticamente seria impossível refazer o Coliseu hoje em dia. Olha como o Império Romano era incrível! Quando a gente vê as ruínas do Coliseu, ainda dá aquela sensação de grandeza, uma construção impressionante. Mas a gente tá acostumado a ver arranha-céus, grandes construções e grandes estados. Então é legal, mas é meio que comum, mas do mesmo. Aliás, eu já fui lá em Roma e é a coisa mais impressionante que eu já vi. O problema é que eu não gostava de tirar foto, acredite se quiser. Então, minha esposa linda e maravilhosa tem duas mil fotos lá no Coliseu e eu só tenho essa porcaria, essa merda. O mais incrível é que há dois mil anos atrás, quando o Coliseu foi feito, quase todas as estruturas da cidade de Roma eram térreas. Apenas alguns prédios ali públicos tinham mais do que um andar. Fora que a cidade de Roma antiga já era impressionante por si só, comparado ao resto do mundo. Então imagina que você é um forasteiro, alguém que sempre morou no campo. E aí você vai pra cidade de Roma antiga e vê o Coliseu, uma estrutura gigantesca de 48 metros de altura, cerca de 18 andares num prédio hoje em dia, com 24 mil metros quadrados de área, que abrigava de 50 mil a 80 mil espectadores sentados. Mano, você ia ficar impressionado se vivesse naquele tempo. Pra comparação, os grandes estádios de hoje em dia são praticamente do mesmo tamanho do que foi o Coliseu na Roma antiga, mas eu acho que só o Maracanã conseguia abrigar mais ou menos o mesmo número de pessoas que o Coliseu. Cerca de 80 mil pessoas. Nem sei se hoje ele consegue, mas no Coliseu conseguia. O legal é que até os acessos, passagens e corredores, onde a galera transitava ali dentro do estádio, era igual aos que a gente tem hoje. Alguns estudos foram feitos desde 2005, e a movimentação de pessoas no Coliseu da Roma antiga era similar aos grandes estádios de hoje em dia, até atendendo algumas normas de segurança atuais pra evacuação da galera. Da hora, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição esse estudo. Isso vale muito o seu gostei aqui embaixo, e é claro, a sua inscrição no canal. Obrigado! Nos vídeos sobre a Roma antiga aqui no Caverna, eu já falei sobre o Imperador Romano Nero, que não batia muito bem da cabeça. Existe até aí uma lenda de que ele incendiou todo um bairro da cidade de Roma só pra ter espaço pro seu novo palácio. Se ele incendiou ou não, ninguém sabe ao certo. Mas o fato é que o incêndio aconteceu, e ele acabou fazendo o seu monumental palácio mesmo, que ainda tinha uma estátua sua mais monumental ainda, conhecida como o Colosso de Nero, que era uma comparação, uma cópia, do Colosso de Rhodes da Grécia Antiga, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Nero não era muito querido pelo povo romano. Quando ele caiu fora, alguns imperadores tentaram segurar as revoltas, sem sucesso. Até que chegou o Vespasiano, em julho de 69 d.C. Pra fazer uma média aí com a galera, e apaziguar todo mundo, o Vespasiano ordenou que o palácio de Nero fosse destruído, e no seu lugar, fosse construído uma grande arena de jogos, pra galera ficar feliz. Só que foi feita ao lado do Colosso de Nero, pra mostrar toda a sua imponência. A construção demorou 10 anos, e só foi concluída por seus filhos, Tito e Domiciano. Quando o Coliseu ficou pronto, em 80 d.C., ele foi chamado de Amphitheatrum Flavium, ou o Amphitheatro Flaviano, por causa da Dinastia Flaviana, que estava no poder, lá do Vespasiano, e os seus descendentes. Só depois o monumento foi chamado de Coliseu, por causa da estátua do Nero. Em uma moeda romana a gente consegue ver isso, lá de 240 d.C. Pra construir o Coliseu, foram necessários de 60 a 100 mil trabalhadores, que eram em sua maioria escravos judeus, trazidos após Roma, ganhar a guerra contra Jerusalém. A gente já vai ver isso melhor. O Coliseu tem 189 metros por 156, em uma forma elíptica, feita usando 100 mil metros cúbicos de mármore travertino e cerca de 300 toneladas de amarras de ferro pra manter todas as pedras no lugar, fora as estruturas de concreto e tudo mais pra fazer estrutura. Todo esse mármore travertino, que hoje custa uma fortuna, vinha das minas de Tívoli, que ficava a 30 quilômetros da construção. A construção tem três grandes andares, divididos em cinco partes. Em cada um desses andares tinha 80 arcos. Em cada andar, um estilo diferente de arquitetura. No primeiro andar, eles usaram a arquitetura toscana, uma variação do dórico grego. No segundo andar, um estilo rebuscado chamado de jônico. E ainda no terceiro andar, um estilo ainda mais rebuscado e decorado, chamado de corinthio. O engraçado, é que o estilo mais rebuscado tava em cima, mas as classes sociais eram invertidas. Em cima ficava a galera mais pobre, embaixo, mais perto da arena, as pessoas mais ricas. Hoje, o Coliseu Romano está bem deteriorado. Esses últimos andares aí, que eu falei da galera mais pobre, não existem mais. E grande parte do exterior já caiu. Durante a Idade Média, os seus blocos foram retirados para serem usados em outras construções. Só no século XVIII, o Papa Benedito XIV autorizou a conservação e preservação do monumento do Coliseu. E aí eles começaram a restaurar e tal, mas as duas grandes guerras não ajudaram muito. E o Coliseu foi muito bombardeado. Toda arquibancada se chamava Cávia. No meio tinha a arena, que era onde a ação acontecia. Ela media de 83 por 48 metros e seu chão era de painéis de madeira com areia ou terra em cima. Porque abaixo da arena de toda a arquibancada existia uma parte subterrânea, onde toda a movimentação do backstage acontecia. Essa parte subterrânea aí se chama Hipogeum, uma rede de túneis e câmaras divididos em dois andares abaixo do solo, com 80 entradas e pórticos que dava acesso a todas as partes da arena, em volta e no meio. E era daí onde saiam os gladiadores, animais e tudo mais que era usado para o espetáculo. Outra curiosidade é que na maioria das vezes ninguém morria. Grande parte dessas lutas aí entre os gladiadores era mais como uma luta de boxe, o MMA hoje em dia. Era caro você despender um gladiador pro cara morrer na arena. Então eles lutavam várias vezes. Agora que você sabe como o Coliseu foi feito, resta saber quanto custou pra fazer e quanto custaria se o Coliseu fosse feito hoje. Só que essa questão é meio difícil, não existem registros claros de quanto exatamente o Coliseu custou pra fazer durante a Roma Antiga, durante o Império Romano. Então, como dizem, a gente tem que seguir o dinheiro. O Imperador Nero foi uma desgraça administrativa. Os cofres de Roma estavam quebrados e a população em revolta. Acabou a grana. De onde tiraram dinheiro pra fazer o Coliseu? Existiram três grandes fontes de financiamentos pra construir o Coliseu na Roma Antiga. A primeira delas foi taxar ainda mais o povo. Segundo o historiador romano Suetônio, em sua obra A Vida de Vespasiano, ele diz Vespasiano acrescentou novas e pesadas cargas, aumentando o tributo pago pelas províncias, em alguns casos chegando mesmo a duplicá-lo. Outros, ao contrário, acreditam que Vespasiano foi levado pela necessidade de arrecadar dinheiro por espoliação e roubo por causa do estado desesperador do Tesouro e do erário privado, declarando que eram necessários 40 mil milhões pra erguer o estado. Ele literalmente taxava tudo. Sua cobrança mais famosa foi a taxação dos banheiros públicos. Cara, pra cagar, você precisava pagar. Se você quer saber mais sobre isso, eu conto tudo sobre os banheiros romanos, os banheiros da Idade Média, nesse meu vídeo aqui, ou aqui, sei lá onde tá. Outra fonte de renda para o Império Romano e para o Coliseu foi a guerra contra os judeus em 69 d.C. O filho de Vespasiano, Tito, conseguiu invadir Jerusalém com as suas legiões, destruiu a cidade, o Templo de Salomão e saqueou tudo pra encher os cofres de Roma. Jerusalém foi invadida de novo pelos europeus na Europa medieval. Esse meu vídeo aqui sobre as cruzadas tá muito da hora. Além de saquear, eles aprisionaram os judeus que foram levados de volta pra cidade de Roma como escravos. E como a gente viu, eles foram a maior mão de obra pra se construir o Coliseu na Antiguidade. Ninguém sabe o quanto de ouro e valores foram saqueados lá de Jerusalém. Além de termos que colocar na conta aí todo o salário da mão de obra que na verdade foi escrava usado pra levantar o monumento lá no passado. Assim, qualquer estimativa de custo pra construção do Coliseu na Roma Antiga estaria muito errada. Mas e hoje? Quanto custaria pra fazer o Coliseu hoje em dia? Aqui é que a parada começa a ficar interessante. Porque hoje seria praticamente impossível refazer o Coliseu. Calma, pera aí que eu já vou explicar. Como vimos, o Coliseu foi feito inteiramente de mármore travertino. A arena e o subsolo tinham os outros materiais e tal, mas basicamente era o mármore. O mármore travertino vem da Itália. O Brasil não tem grandes minas de mármore e granito. A maioria do que compramos vem de fora. E eles também não vêm em blocos do tamanho que eram usados no Coliseu. Então aí já começa o problema de se reconstruir o Coliseu no Brasil. E é no Brasil, porque eu moro aqui. Então a gente vai construir aqui. A gente teria que comprar todo o mármore direto da pedreira lá na Itália, com cortes personalizados, o tamanho que a gente fosse usar no Coliseu Novo. Que são grandes e pesados. Eles teriam que vir da Itália até aqui. Pensa no custo de logística disso. Caminhões, navios e tudo mais. Tá, mas a gente vai abstrair um pouco e fingir que essa logística toda não existe. Senão vai viabilizar ainda mais o projeto. Mas quanto custa o mármore travertino hoje em dia? Na internet, dizem que o metro quadrado da peça do mármore travertino está entre 200 e 900 reais. Eu liguei aqui numa marmoraria perto de casa e eles me deram um número. 825 reais o metro quadrado. E a peça tem 20 milímetros de espessura. Fazendo as contas aqui, o metro cúbico do travertino seria algo em torno de 41 mil reais. Claro que a gente tem que considerar que a gente ia fazer um pedido em larga escala, direto da fonte, teria uma redução no preço aí e tudo mais. Então a gente vai fechar em 35 mil reais o metro cúbico do travertino pra ajudar na conta e pra compensar um pouco toda a logística que a gente falou. No Coliseu foram usados 100 mil metros cúbicos de travertino. E isso dá 3,5 bilhões de reais. Isso só em mármore. E ainda tem também as 300 toneladas de amarras de ferro, o custo da estrutura, a mão de obra e tudo mais. Existe uma tabela aí que chama Cube Brasil que dá um custo unitário básico aí por metro quadrado mais ou menos de quanto custa uma construção no Brasil. A gente vai usar ela pra ter esse parâmetro melhor. Um grande prédio comercial de alto padrão que é o que mais se assemelha a um coliseu que fosse construído hoje fica em torno de 10 mil reais o metro quadrado. Só que agora a gente tem que saber o quanto de construção o coliseu tem. Porque eu só achei a informação do terreno que o coliseu ocupa. Seis acres. Que dá algo em torno dos 24 mil metros quadrados que eu falei. Mas em área construída quanto que o coliseu tem? Bom, eu calculei mais ou menos quanto teria de área total construída considerando os andares da arquibancada todas as passagens a arena e os dois subsolos. Claro que não é o coliseu de hoje é o coliseu como ele era lá no passado. Hoje muitas das estruturas já caíram. Fazendo todas essas contas eu cheguei a um número que o coliseu na Roma Antiga tinha 90 mil metros quadrados construídos. Isso aí dá um custo de 900 milhões de reais mão de obra e materiais da estrutura e acabamento. E aí com o mármore e a estrutura a gente tem um incrível custo total de 4 bilhões 400 milhões de reais. Só pra você comparar o estádio Neoquímica Arena mais conhecido como Itaquerão aqui em São Paulo tem o seu custo estimado em 900 milhões de reais. O coliseu custaria 4,5 vezes mais. E ele não compensava porque além de ser quase 5 vezes mais caro do que o Itaquerão ele comporta mais pessoas só que ele não pagaria o seu custo e o seu custo de manutenção imagina travertindo pra todo lado a galera ia zoar o negócio é inviável refazer o coliseu hoje em dia. Você pode estar achando que eu tô louco que esse custo é alto demais mas na página oficial do turismo da cidade de Roma e a conta estimada deles é que o coliseu custaria algo em torno de 3,7 a 5 bilhões de reais pra ser feito. Nosso valor tá bem no meio e eu vou deixar o link pra você ver aqui embaixo. Outra coisa legal é que a consultoria Deloitte fez no ano passado uma estimativa de quanto o monumento do coliseu valeria hoje se ele supostamente fosse vendido pra alguém. E eles chegaram a uma incrível soma de 428 bilhões de reais. E aí? Tá com essa grana no bolso pra comprar? Qual a próxima curiosidade que você quer ver aqui? Dinheiro é um assunto que me interessa muito. É muito da hora estudar o quanto uma coisa custava ou até o quanto a galera ganhava na Idade Média no passado. E eu já fiz um vídeo falando quem mais ganhava com as guerras medievais. O pessoal enriquecia com a desgraça dos outros. Se você gostou do vídeo curte, compartilha e se inscreve pra ajudar o Caverna. Obrigado por estar aqui até o final e nos vemos no próximo vídeo. Falou!